Só que tem que eu comecei a buscar uma coisa chamada aceitação E quando a gente passa a buscar aceitação A gente corre um sério risco De ser aceito pelo mundo, de ser aceito pela sociedade Mas de um dia ser rejeitado por Cristo Aquela palavra que diz assim que Quando você chegar dizendo Senhor, Senhor Ele vai falar assim, aparta-te de mim maldito, eu não te conheço Mas no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu falei Ele vai falar para você assim, eu não te conheço Sabe por quê? Porque você passou uma vida de crente buscando aceitação Preocupado com a opinião dos outros Preocupado com o que iam falar de você, pensar de você Quando você tem que estar preocupado É com o que Deus tem pensado a teu respeito É com o que Deus tem pensado a teu respeito É com o que Deus tem pensado a teu respeito